Neste vídeo, eu vou te ensinar o processo de aplicação para a empresa Skype via Diretler. E eu espero que vocês assistam até o final, porque eu tenho um alerta muito importante que, infelizmente, prejudica muitas pessoas quando decidem trabalhar aqui na internet. E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Aqui no canal, eu já fiz vídeo mostrando o passo a passo para a aplicação na Diretler de algumas empresas. Mais precisamente, Samsung, Microsoft, LinkedIn e, dessa vez, vou fazer aqui o passo a passo também da empresa Skype. Se você ainda não acompanhou esses outros vídeos, todos os links eu vou deixar aqui na descrição. Recentemente, eu também conversei com uma inscrita aqui do canal, que ela está trabalhando como especialista da Samsung e, agora, também especialista da Skype via Diretler. Então, se você quer aprender todo o passo a passo, assista esse vídeo até o final e não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal se ainda não for inscrito para acompanhar novos conteúdos. Lembrando que, durante o vídeo, eu também vou deixar aqui o alerta que eu mencionei no início. Então, eu espero que vocês realmente prestem atenção, porque é uma coisa simples, mas que pode acabar prejudicando muitas pessoas aqui na internet. Essa daqui é a página para você fazer sua aplicação como especialista Skype. O procedimento é o mesmo já realizado em outros vídeos, mas como tem gente que está tendo aqui o primeiro contato com a Diretler, então eu vou falar brevemente como é que ela funciona. Primeiro, você vai fazer aqui a sua aplicação. Daí, vai aparecer um testezinho para você fazer na prática, porque eu já vou mostrar a sequência. Caso você passe nesse teste, eles vão entrar em contato por e-mail e daí você vai começar a trabalhar oferecendo suporte ao cliente via chat aqui na empresa Directly e o pagamento é realizado via PayPal. Lembrando que o trabalho da Skype é suporte ao cliente, tá? Então, as pessoas vão perguntar via chat e você vai respondendo. Então, você vai receber por cada pergunta respondida. O link aqui para a aplicação da vaga eu vou deixar na descrição do vídeo. Chegando aqui, você vai clicar em Aplique Agora. Nessa tela, você vai criar sua conta ou, se já tiver conta, vai fazer login. Como eu vou ensinar aqui para vocês o passo a passo, então eu vou criar uma conta de teste apenas para efeito aqui de vídeo, tá? Depois que você realizar o seu cadastro, nessa primeira parte, para iniciar o teste, eles pedem para que você adicione o seu link do perfil na comunidade Microsoft. E após você criar aqui o seu perfil na comunidade Microsoft, interage aqui um pouquinho, tá? Tenta fazer algum tipo de pergunta ou então responder. E quando você fizer esse procedimento aqui de interação, pega o teu link, volta aqui na Directly, copia nessa caixinha da forma como eles estão pedindo. Eles estão pedindo aqui o seu nome de usuário lá da comunidade, pedindo também aqui o seu link do perfil, tá? É só você dar uma lida e prestar atenção. E um detalhe, gente, é que o teste aqui da Skype, ele é bem mais resumido quando a gente faz a comparação com os outros testes da Microsoft ou então com o teste da própria Samsung. Os outros testes, eles são bem mais extensos e também um pouquinho mais difíceis, tá? Então, sempre para você encontrar as respostas aqui dessas perguntas, você vai usar a própria comunidade do Skype e também pesquisar aqui diretamente pela pergunta no Google. Então, você vai focar aqui em pegar sempre a pergunta da questão e você vai jogar aqui no Google, tá? Vai conferir esses resultados que estão aparecendo e como vocês podem ver aqui na minha tela do computador, os primeiros resultados que votou aqui dessa pesquisa é justamente da própria comunidade Skype, tá? Então, a resposta, ela deve estar por aqui. Então, sempre leia sem pressa e tente responder o que mais fizer sentido aqui nessa questão. Então, gente, como eu estou fazendo aqui o vídeo e pausando para ler um pouco sobre o que se trata essa pergunta, tá? Após verificar algumas informações na comunidade Skype, eu acredito que a resposta dessa primeira aqui seja a letra C. Mesmo assim, eu recomendo que você faça a sua pesquisa porque eu não tenho o gabarito desse teste. Então, é muito importante você fazer a sua própria pesquisa para comparar e colocar aquela que for melhor. Na segunda pergunta, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Pega aqui a pergunta, cola no Google e procura a resposta, tá? É sempre assim que você vai fazer para todo tipo de empresa que for fazer a aplicação via direct. Como eu estou acelerando aqui o vídeo, eu acredito que essa segunda alternativa seria a letra B. E daí você vai continuar realizando o seu teste, pesquisando sempre as respostas. E quando você achar que está com a dúvida muito grande ou uma questão, deixa uma pergunta aqui na própria comunidade, espera a resposta de alguém, de algum tipo aqui de especialista do Skype. E daí você compara a resposta que essa pessoa vai te enviar e também os resultados aqui das buscas que você fez, tá? Então, eu sempre recomendo que, em caso de dúvida aqui muito grande, como aconteceu em algumas questões, é melhor você deixar a sua pergunta na comunidade também Skype. Quando finalizar as perguntas de múltiplas escolhas, vai chegar aqui a parte das questões abertas. Então, a primeira questão é sobre um problema de conexão com a internet que pode acontecer no Skype. Eu vou fazer aqui da mesma forma para responder. Vou pegar a pergunta, vou colar aqui no Google e vou pesquisar a resposta. Acredito que essa resposta já esteja aqui nesse primeiro tópico. E o mais interessante, gente, é que essa daqui já é uma resposta que foi enviada por um especialista Skype. Daí você vai pegar aqui essa listinha de coisas que pode fazer para solucionar esse problema e vai preencher lá no teste. E como você vai enviar vários textos em inglês, gente, eu recomendo que use o Deeper Translation, porque ele é um pouquinho melhor que o Google Tradutor, ele não altera tanto o sentido das palavras, então vai ser bem melhor você utilizar no lugar do tradutor para fazer aqui as suas respostas. Na próxima pergunta, eles vão querer saber sobre sua experiência com Skype. Então, em um ou dois parágrafos, você também vai criar aqui a sua resposta falando se utiliza o Skype no seu dia a dia, há quanto tempo utiliza o Skype. Eu recomendo que você também faça uma resposta bem criativa e coloque aqui também nessa parte. Depois, basta clicar em Continuar para a gente chegar nessa etapa final. Aqui em cima, eles pedem para que você carregue uma foto de perfil. Essa daqui não precisa ser uma foto muito elaborada, apenas uma foto simples com um fundo branco. Embaixo, você vai deixar o seu nome. Esse daqui é o seu nome de especialista Directly, que fica aparecendo na sua conta. E nessa caixa em branco, você vai explicar o que o torna um especialista Skype. E presta atenção, gente. Eu recomendo sempre que você crie a sua resposta com bastante calma, porque aqui não tem uma regra e nem um modelo fixo de resposta, tá? Mas o ideal é que você faça uma resposta bem criativa, falando porque realmente se acha apto para realizar esse tipo de trabalho. E depois que você elaborar essa resposta, também utiliza lá o Dipper Tradutor, para deixar tudo bem amarrado e preencher aqui nessa caixinha, tá certo? Mas aqui embaixo, ele vai pedir para que você preencha com 5 de suas habilidades. Eu vou fazer isso aqui bem rápido, até porque eu já tenho aqui uma colinha no bloco de notas. E por último, eles pedem também para que você preencha com idiomas que é fluente. Então eu sempre recomendo que deixe inglês e português. Até porque se você não colocar inglês, a probabilidade de ter o seu cadastro rejeitado é muito grande. Quando você preencher aqui com os idiomas, vai aparecer também mais um testezinho com uma pergunta aberta. Isso daqui já é padrão, gente, para todas as empresas da Dwecklin. Então você vai clicar aqui na frente e vai fazer esse testezinho. Sempre recomendo que para responder essa parte aqui do teste, você consulte novamente a comunidade da empresa para onde você está se aplicando. No nosso caso, é a comunidade Skype. Então eu recomendo que você sempre veja aqui algumas questões e tente formular a sua própria resposta. Após fazer isso, também deixar tudo em inglês, clica em continuar e pronto. Sua aplicação já foi finalizada aqui na Skype. Então a Direct, ela vai analisar. Caso você seja aceito, o comunicado vai chegar através do e-mail e também alguns arquivos para que você comece a trabalhar. No entanto, caso você também não seja aceito, não vai ser enviado nada. Esse aqui é um ponto negativo que eu vejo da Direct. Bianca, em quanto tempo é que eles costumam enviar essa resposta por e-mail? Então, gente, não tem o tempo fixo. Às vezes também depende muito da demanda de trabalho da empresa. Então tem pessoas que recebem essa resposta caso sejam aprovadas em uma semana. Tem pessoas que levam aí dois dias. Tem pessoas que levam duas semanas. No entanto, eu acredito que se dentro de um mês, no máximo, você não recebeu nenhum tipo de comunicado, é porque a empresa está sem demanda de trabalho ou então o seu cadastro simplesmente foi rejeitado. E daí você pode refazer novamente. Agora, gente, eu vou falar para vocês qual é o alerta muito importante que eu mencionei aí no começo do vídeo. Então, o que acontece? Existem pessoas mal intencionadas que estão entrando em contato com pessoas que não têm nenhum tipo de experiência na internet ou que estão começando agora nesse mercado e fazendo aplicação de golpes, prometendo que essas pessoas vão conseguir o gabarito desses testes da Direct. ou então aí um super método onde a pessoa vai fazer a aplicação e já vai ser chamado logo na sequência para trabalhar na Direct, quando isso não existe, gente. Infelizmente, são golpistas que estão se aproveitando dessas pessoas para aplicar esse tipo de golpe, cobram aí um determinado valor, mostram provas de pagamentos para essas pessoas e muitas vezes, essas pessoas, por não terem tanto conhecimento desse mercado online, acabam pagando na inocência e caindo nesse golpe. E por que é que eu estou falando isso para vocês? Porque recentemente, gente, eu criei um grupo lá no Telegram e a ideia desse grupo era que as pessoas se ajudassem, que fosse um grupo aberto onde qualquer pessoa pudesse entrar e se ajudar de alguma forma, trocar experiências, enviar prints de algumas tarefas que estivessem realizando ali naquele momento, realmente se ajudar. Só que o que aconteceu? Dois usuários, integrantes lá desse grupo, pessoas que entraram já mal intencionadas, começaram a chamar as pessoas no privado e oferecer essa ilusão de que essas pessoas, se essas pessoas pagassem uma taxa, eles iam passar aí uma estratégia para que a pessoa fosse contratada logo na Direct. E esse tipo de golpe, gente, ele é muito comum, não só no Telegram, mas também em grupos de WhatsApp, grupos também de Facebook e até mesmo aqui nos próprios comentários do YouTube. Então, para onde você for, se alguém está te oferecendo uma estratégia muito mirabolante, uma coisa assim extraordinária, para um pouquinho para pensar, tá? Não entra de cabeça, não investe teu dinheiro assim sem conhecer essas pessoas. Outra coisa também, muitas vezes a pessoa entra em contato comigo e fala, Bianca, eu quero comprar determinado curso de home office. Será que é bom? Então, gente, eu não tenho um conhecimento todo do mundo, eu não conheço todos os cursos de home office, principalmente cursos que são fechados, que tem um conteúdo ali fechado, disponível apenas para quem compra. O que eu sempre recomendo é, você quer comprar um curso? Tudo bem, veja se esse curso tem aquela garantia de pelo menos 7 dias. veja se esse curso, ele está aí disponível através da Hotmart, da Eduiz, da Monetize. Por que é que é importante você ter atenção nesse detalhe? Porque se você comprar aquele material e não for nada do que você está esperando, dentro do prazo aí de 7 dias, você pode pedir seu reembolso, e aí você não vai ficar sem o dinheiro. Então, também preste atenção nisso. O curso, ele é oferecido através dessas plataformas, que de certa forma te passam a garantia, ou o curso, ele é disponível aí pela própria estrutura daquele produtor. Faz todo sentido, gente. É só você parar um pouquinho para pensar, e eu tenho certeza que não vai cair nesse tipo de golpe que essas pessoas mal intencionadas acabam aplicando na internet. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações caso ainda não seja inscrito. E se você está sentindo falta de algum tipo de assunto aqui no canal, deixa também nos comentários que eu terei o prazer de anotar a sugestão e também me esforçar para produzir esse tipo de conteúdo. Espero vocês na próxima dica.